Passou a circular a informação da possibilidade do fim do Fundeb, um fundo que ajuda a bancar a educação básica no Brasil. Será que isso é verdade? O deputado federal Atila Lira está aqui conosco e vai ajudar a entender um pouco dessa polêmica, Elivaldo Barbosa. Vamos participar dessa entrevista então, Elivaldo? Com certeza, Joel. E foi inclusive motivo de uma audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa, da manhã desta segunda-feira, que foi convocada a partir de requerimentos dos deputados Franzé Silva, do deputado Franzé Silva e da deputada Tereza Brito. Uma discussão muito... chamou a atenção, fez esse alerta para o fim do Fundeb, o contrato do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que está previsto para ser concluído no final de 2020. E isso acontecendo, isso pode trazer aí uma consequência devastadora para a educação básica nacional. O risco é alto, deputado? Não, não existe nem possibilidade. Nada, nada. Isso não procede de forma nenhuma. O Fundeb é um fundo federal que financia a educação básica de nível fundamental e nível médio. Ele encerra no ano que vem, no fim do ano. Mas já existe uma comissão na Câmara dos Deputados, da qual faço parte, que já tem o projeto de prorrogação, de ampliação de recursos e com a proposta de mudar a distribuição para melhorar a situação de estados absolutamente pobres. Melhorar de que maneira? Mais recursos. Aumentar a quantidade de recursos? Uma participação maior da União, por exemplo? Muito mais. A União passaria de 10% para 15%. E estados como o Piauí teriam uma redistribuição melhor. Que hoje o per capita do Piauí é muito baixo. Enquanto São Paulo é 10 vezes maior. Então, a ideia nossa é diminuir as disparidades na distribuição dos recursos. Então, só para explicar, a quantidade per capita, a quantidade de dinheiro por aluno do Piauí é menor do que a quantidade de dinheiro por aluno de São Paulo? É, 10 vezes menos. Então, a ideia é diminuir essas disparidades, não só do Piauí, como do Nordeste de maneira geral. Com exceção da Bahia, Pernambuco e Ceará, os demais estados são semelhantes ao Piauí. Então, nós vamos consertar isso tudo, vamos prorrogar, vamos ampliar o valor dos recursos. O governo federal já mandou as suas sugestões. O projeto deverá ser votado no início do ano que vem. E aí já entra em vigor antes do fim do FUDEB. É claro que nós vamos ter algumas alterações, porque tem uma proposta que quer aumentar de 15% para 40%. Mas o governo federal alega que essa crise orçamentária econômica dificulta. Mas está disposto a dialogar, a negociar e a chegar a uma conclusão que possa fazer com que o fundo venha atender as reclamações de professores, de alunos, servidores, de prefeituras e governos estaduais. Deputado, o senhor também tem se manifestado com muita veemência em relação a preços de mensalidades em faculdades, obviamente, privadas, principalmente em relação ao curso de medicina. Por quê, deputado? Esse debate em torno dos cursos de medicina, ele hoje tem sido frequente na Câmara dos Deputados. Por quê? As mensalidades chegaram a um valor impossível de ser pago por uma pessoa de classe média e muito menos pobre. Não tem acesso. Então, hoje, a mensalidade vai de R$ 4,5 mil a R$ 9 mil, R$ 10 mil, R$ 11 mil. Não tem sentido. Não tem quem possa pagar. E o financiamento do governo federal é pouco. É só o FIES e tem um outro recurso do Banco do Nordeste que são insuficientes. Então, a ideia é ampliar o financiamento e mudar essa política das escolas privadas, que são concessões públicas, para que tenham uma mensalidade diferenciada para diversos níveis de renda. Mas essa política é bem intervencionista, não é? Mas é o seguinte, a questão social tem que ser maior do que a questão econômica. E, além do mais, as escolas privadas são concessões públicas. Mas tem planilhas de custos que justificam a mensalidade. Sim, essas planilhas vão ser abertas para que os alunos e os pais dos alunos examinem com o Ministério Público, com o PROCON, se os custos são compatíveis com a mensalidade. Porque nós temos escolas no Brasil cobrando R$ 4.500. Então, isso tem que ser examinado. O governo, mesmo sendo liberal, eu sou um liberal, mas há um abuso de poder econômico nessa área. Porque, de qualquer forma, tem alunos que topam pagar o valor, de repente... Mas é quem tem condição financeira, rapaz. Nós podíamos ter um regime de mensalidades diferenciadas. Você entendeu? Poderiam mudar o PROUNI, o PROUNI hoje atende integralmente um aluno. Poderia atender parcialmente para atender outro. Então, tem várias formas que o governo federal vai ter que adotar para tornar viável. E eu tenho um projeto que vai estabelecer essa regra da mensalidade diferenciada e ainda estipular que a escola existente hoje, que for pedir o recredenciamento, ela tem que se sujeitar a uma política de inclusão social. Isso já começou a ser debatido com as universidades, com as faculdades, com as escolas? Não, eles se recusam. Se acham que têm direito a tudo. Porque o governo federal esqueceu as universidades privadas, sobretudo as faculdades de medicina, e deu carta aberta. Eles fixam o preço, fixam as condições de pagamento. Toda sorte de abuso existe. Os alunos têm receio de denunciar. E as autoridades públicas não tomam nenhuma medida. Então, isso chegou a um ponto que não vai mais continuar desse jeito. Deputado, neste segundo semestre, o senhor trocou de partido. Saiu do PSB e migrou para o Progressistas, dirigido no país pelo senador Pia Mense, Ciro Nogueira. Satisfeito com a mudança, deputado? Muito, muito. Muito bem com o Ciro e com os companheiros do partido. Acabou aquela fase difícil, aquela ameaça permanente do PSB. Deixei eles em paz para buscar a minha paz. O senhor abraçou a ideia do partido, que é de buscar uma alternativa para o Estado, para 2022. Também. O senador Ciro Nogueira fala com muita intensidade nesse assunto. Exatamente. Eu estou com o Ciro e com o Firmino. E eu sou um liberal, é um partido liberal, o PP está muito bem. O senhor está com o Firmino a ponto de tomar aquela atitude de, olha, não quero saber quem é o candidato de Firmino Filho, só sei que terá o meu apoio. Está nesse nível, hein? É nesse nível. Assinando o que? Não, é o seguinte, é porque eu sou do PP hoje. O PP está lá. Eu não já vou chegar criando dificuldades, confusão. Então, eu fico com o Ciro, porque essa é a posição dele, de um grande entendimento que ele tem com o Firmino. Entendi. Os críticos de Firmino Filho dizem que a gestão já está aí há muito tempo, que já é hora de fazer mudanças. Como é que o senhor entende esse tipo de crítica que é feita hoje pela oposição? Eu acho que a população de Teresina reconhece que o Firmino fez foi crescer. A administração do Firmino na área da saúde é exemplar. Procura os serviços de saúde da prefeitura. Funciona. A educação é incomparável. Ela ganha, em termos de reconhecimento, em termos de avaliação do MEC, de todas as capitais do Brasil. O Firmino, cada vez mais, está sendo reconhecido como um grande administrador. E na parte de mobilidade urbana, com o apoio do Ciro, nós temos obras mudando a cidade, viadutos, avenidas, em todo lugar, a prefeitura está presente com um bom trabalho. O senhor tem preferência de nome? Não tem, não. Eu acho que ele está cada vez melhor. É claro que eu tenho uns amigos lá, do peito, que ele sabe que eu não quero é criar confusão. Não, vai procurar confusão para mim. Eu tenho um amigo que é o Charles, é claro que tem os outros lá. Então, ele prefere o Charles. É um bom nome. É um ótimo nome. Mas o Firmino, ele tem a sorte de ter formado uma grande equipe. E essa equipe vai lhes dar condições para ele escolher um nome para dar prosseguimento e fazer crescer mais Teresina. E Firmino Filho, em relação ao futuro político dele? Não, aí é demais. Eu não vou cuidar desse negócio. Está certo, deputado. Deputado, quero agradecer ao senhor pela presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, deputado federal. Átila Lira, garantindo aqui que o Fundeb não corre riscos de desaparecer. Ao contrário, já há uma possibilidade de discussão. Seguro, absolutamente. Vai ser prorrogado, ampliado e vai melhorar a situação do Piauí e dos servidores. Então, essa audiência pública de hoje já teve, de certa forma, um papel inóvel. Não, de qualquer jeito é bom debater, porque a gente está querendo mais recursos para o Fundeb e todo mundo se mobiliza. Está certo. Obrigado, deputado federal. Átila Lira.